Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai estar aí jogando, a gente vai estar aí abrindo, né, os Star Drops do Brawl Stars. A gente vai estar abrindo em todas as minhas contas, então vamos lá. Vou abrir. Aqui, ó. E esgatar. Vamos ver o que vai vir. Desculpa galera, minha voz que eu tô roubo, né. Pô, parece que é a maior oferta no meio do Nando. Eu nem tenho feng, mas vamos ver. Ah! O feng! Caraca! Melhora ele. Ah, não dá pra comprar acessório. Agora vamos para a nossa outra conta. Vou pra essa conta aqui. Que é a do kit. Um negócio aqui. Morte. Vamos lá. Lendado. Lendado. O teu está lendado. Bora ver. acessório do linha. Cura invisível. Tá bom. Vamos lá. Vamos pra outra conta. Outra conta. Eita! Bora lá. Abrir aqui. A cama. Ai, loja carrega. Isso. Pronto. Vou abrir. Abriu. E... Vamos ver. Skin da Shelly. Shelly PSG. Tá bom. Shelly PSG. Pronto. Agora eu vou trocar de conta. E é a última conta, galera. Aí a gente vai jogar com o que a gente ganhou. Aí, que negócio é esse que tá aparecendo pra mim? Ah, o Edgar. Melhorar ele aqui. Ih, eu nem peguei o de ontem. Pegar, né? Agora, que... Lendário. Abrir. Ah, poder de estrela. Tá bom. Agora, bora jogar. Legendary Lory. Poder de estrela. Pronto. Bora jogar. Vou jogar aqui num combate solitário. Bora. Sim, bora. E galera, se não podem se esquecer de... Se você gostar no vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Se precisam deixar. Aqui o nosso canal, né? Aqui o meu canal tá meio... Flopado. Até com meus jogos, né? Que vocês já sabem quantos são. E uma atualização. E a atualização do... The Pocket Monster. Tá chegando. Né? Tá chegando. Eu tô fazendo ela já. E tem uma nova mecânica. Pra entrar lá. Ai. Morri. Vou de novo. Galera, se vocês estão ouvindo esse barulho de chuva, é porque aqui onde eu tô tá chovendo, tá galera? Me desculpem aí. Vamos lá. Abre... Ai, ai, ai. Vamos lá. Já peguei... Que isso? Eu vou jogar uma até vencer. Até vencer. Jogar aqui até vencer. Ai, que horrível. Pegar aqui, né? Agora eu vou lá. Peguei duas caixas, né? E até um coach ali. Morri de novo, mas pelo menos eu ganhei. Ganhei nada. Vou pra outra conta. Vamos lá. Primeira conta. Da primeira até a terceira. Primeiro, vamos aqui no passe. Pegar um insta-drop aqui. Ah, pinta-pipe. Tá bom, né? Cadê o fang? Fang. Vamos lá. Eu tô no combate, né? Combate solitário. Como vai vir um bote, vai ser bem fácil ganhar. E eu até sei jogar de fang, calma. Opa. Eu pera. Pronto. Pega. Pega. Agora, mate esse geio. Pegar essa caixa aqui. Combate, mate a rosa. Pronto. Pronto. Matei o coach. O coach não. Beli. Prontinho. O sai. Eita. Épico. Gente, hoje eu tô com muita sorte. Hoje eu tô cheio de sorte. Pim do Frank. Cadê aquele do... Qual que eu ganhei? Ah, esse daí. Vamos jogar mais uma. Eita eu choro, 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 choro. Bora. Pega aqui, sacaixa, deixa a... Ataripaixa. Vale. Mati. 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 Pronto. E agora, bora pra minha outra conta. Ah, essa aqui. Bora. Aqui, né. Ganhei negócio do Link. Foi do Link. Então, bora jogar com ele. Pronto. No combate. Solitário. Vamos lá. Nossa. O cara ali, até... Poxa, como que o cara deixou o nome dele daquele jeito? Azul. Azul. O cara tem até título. Esse loei? Acho que é sim. Obrigado. É, dano é. Ah, não é. Bora mais uma. Nossa. Pegar aqui. Enganou esse bom. Esse outro bicho. Deixa eu ver. Agora vamos pra nossa outra conta. Que é essa aqui. Aqui, nessa aqui. Calma aí. Eu ganhei... O... Negócio da Anitta, não? Não? Foi o quê? Galera. Eu simplesmente não lembro. O que que eu tinha ganhado, meu? Não lembro, mas... Não foi na Anitta? Não foi... O quê? Será que eu não abri? Mano, eu abri? Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E... Fui. E... E...